Seis da manhã, abro a janela e sinto a brisa O dia tá tão lindo, obrigado meu pai Tomo café ouvindo a onda quebrar Um abraço pra família, sabem onde me encontrar No mar, tá agitado Eu furo uma, furo duas, furo três De repente vem a calmaria O sol nascendo, fecha os olhos e agradeço outra vez A gente nunca sabe quanto tempo pode durar um sonho Hoje o céu se encontrou com o mar E ao pôr do sol Uma estrela nova irá brilhar Eu só espero que olhe por nós Eu só espero que olhe por nós e continue sendo inspiração Que a lembrança dos momentos, dos sorrisos Siga sempre em nosso coração Dos santos um santo se fez Nós sabemos onde te encontrar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí